O Big Brother Brasil 23 já começou com a entrada de 4 participantes que ficarão confinados em uma casa instalada no Shopping Via Parque, na zona oeste do Rio de Janeiro. Este ano, dois homens e duas mulheres entrarão na casa que será acompanhada pelo público. Entre os confinados, a paraense Paula Freitas disputa a vaga com Giovana. Manuel e Gabriel também vão disputar as vagas. Fica nesse vídeo que eu vou te apresentar a nossa paraense Paula Freitas de Jacundá e o porquê ela deve entrar no BBB 23. E para você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Anunciada na manhã desta terça-feira dia 10 de janeiro como participante da Casa de Vidro, a biomédica Paula Freitas tem 28 anos e é natural de Jacundá aqui no Pará. Candidata a uma vaga no BBB 23, ela trabalha em um laboratório de análises clínicas em sua cidade, onde diz ter passado uma infância cheia de boas lembranças. Ela saiu da cidade aos 16 anos para estudar em Goiânia, mas voltou para cuidar da família aos 20 anos. Ela afirma ter orgulho de sempre ter cuidado da mãe e de ter pagado a faculdade do irmão. Paula Freitas está solteira após ter vivido um relacionamento que durou 6 anos. Para ela, sua alegria e seu jeito brincalhão são suas principais características. A participante também se definiu como tagarela e disse que gosta de opinar até quando não está envolvida na situação. Ela também contou que é briguenta e emocionada e que não gosta de quem reclama de tudo e que vira bicho se mexerem com alguém que ela gosta. Por outro lado, disse que com ela não tem tempo ruim e afirmou ser uma amiga leal e justa. Gentil, carinhosa e doce são outros adjetivos que usou para falar de si mesmo. Paula ainda contou que o seu objetivo no BBB23, caso seja selecionada pelo público para entrar na casa, é ganhar dinheiro. Tem gente que quer ganhar fama, mudar o mundo inteiro, ela só quer ganhar dinheiro para mudar de vida. Bom, bem sincera ela, né? Já gostei. Muitos já afirmaram que estão gostando da personalidade de Paula Freitas e a querem dentro da casa do BBB23. E muitas celebridades já declararam suas torcidas para os participantes, entre eles a paraense Paula Freitas. Às 10h40 da manhã dessa terça-feira, dia 10 de janeiro, eram 11 mil seguidores. Após duas horas, ela ganhou mais de 100 mil novos seguidores só no Instagram. Paula Freitas, a paraense que disputa a vaga para a casa do BBB23, conquistou a maioria do público apenas nas primeiras horas na casa de vidro. Mostrando uma simpatia na medida exata, a jovem de Jacundá já coleciona elogios e torcida. Ela tem recebido não somente no seu perfil no Instagram, mas também em outros perfis que postaram sobre a casa de vidro, os mais diversos comentários de apoio. Para escolher os dois candidatos, necessariamente um homem e uma mulher, que irão entrar no BBB23, basta votar na enquete no site ou no aplicativo do G-Show. A Globo ainda não revelou até quando as votações estarão abertas. Porém, o elenco será anunciado nesta quinta-feira, dia 12, e o programa estreia na segunda-feira, dia 17 de janeiro. E aí